O Festo Bebê veio comemorar mais uma conquista do nosso atleta do MMA, Chris McFerr, de toda sua equipe, de todos os seus alunos, que é a ampliação do espaço onde ele ministra suas aulas aqui no centro da cidade. Mas antes eu vou colocar aqui uma imagem que é simbólica, que por trás disso tudo tem muita luta, tem dedicação, tem suor, sangue na veia e acreditar no seu sonho. Muita fé em Deus. Olha aí. O bicho está pegando ali. Professor e aluna, um luxo. Vou interromper, para entrar no tatão, tem que fazer um sinal de respeito, reverência, porque é uma arte marcial, né, gente? Ó, sangue de Jesus. Vamos parar um pouquinho, filhos? Vamos parar. Vamos ficar um pouquinho para cá, que o Festo Bebê chegou no Instituto McFerr. Chris McFerr, seis anos, vou completar agora no meio do ano, mas a estrutura nova que eu já mostrei aí para vocês, vou entrevistar primeiro as meninas, as mulheres na frente. Ô, Elenice, quanto tempo você já faz Muay Thai? Eu passo há um ano e três meses Muay Thai aqui na Team McFerr. Foi minha primeira experiência com algum tipo de arte marcial. E a Team McFerr, principalmente, me mostrou que todo o corpo é possível dentro da arte marcial. Dentro da Team McFerr, a gente aprende isso o tempo todo, que não importa qual que é o seu corpo, qualquer movimento aqui, você é capaz de fazer. Ô, Cris, um depoimento desse, hein? É para matar o coração. Ah, quem está de cabelo novo, gente? E ele arrasou, cortou e tudo. E eu hoje quero agradecer a Dalva Cabelereira e também o brinco da Puro Estilo Modas. Eu não ia vir aqui mais ou menos, né? Me conta aí, é mais um sonho realizado porque ampliar um espaço pós-pandemia não é para qualquer um, ainda mais um espaço esportivo que volta a falar, o país é complicado disso para essas questões. Demais, é o que eu falo, Brenda, é o primeiro ponto, não se vai alugar nenhum sozinho. Esse sonho, ele foi acompanhado e foi construído juntamente com cada um dos alunos, com a minha noiva, com as famílias, tanto minha quanto dela, todos auxiliando, inclusive para poder fazer essa ampliação da sala, foi dessa forma, nós colocamos a mão na massa. Eu estou vendo esse painel que lindo, eu já mostrei para vocês, estou mostrando detalhes agora. Quem que fez a arte, quem veio instalar? Sim, isso é muito bacana de falar porque junto com toda essa turma, os patrocinadores e apoiadores que nós temos são de suma importância. Aqui foi um parceiro que nós conseguimos, que é a arte vissosa gráfica, certo? Então eles fizeram essa plotagem inteira da parede. A Klausiene Bosch está fazendo drenagem linfática da pós-cirurgia, que o Cris é um dos processos da... Da designação. Até eu esqueci, perde não. Não. Você vê? Redesignação. Que ele venha aí, mais uma batalha enfrentar, que eu rezo para ele todos os dias, que ele continue forte. Porque não é fácil, mas é necessário. Porque ficar nessa terra sem realizar sonho, meu bem, não é para nós, não. Não, não, não. Nós vamos querer. Demais. Então a Klausiene, eu tenho uma imensa satisfação, um prazer de tê-la conhecido, de tê-la encontrado nisso. É alguém que recebeu de braços abertos, abriu essa parceria, nós fechamos 20 sessões. E ela não somente fez questão de cuidar da drenagem, como da parte da cicatrização. Então muito em breve eu vou tirar uma foto, com o Tinho, sem camisa, vocês vão ver o resultado. Eu estou assim, meu. Eu quero ver. Olha, Andressa, cuidado filhinha, eu vou ver. Meu querido, me diga uma coisa. As vagas ampliaram-se também, continuam abertas, você fica aqui no Calçadão. Que número que é que é esse prédio? Esse prédio é o número 152. Então basicamente nós estamos do lado do shopping Calçadão. E hoje a nossa capacidade pode chegar a 20 alunos abertos. Perfeito. Essas imagens que eu estou passando aqui agora, são de momentos aqui dentro? Exatamente. Então temos alunos nossos treinando as modalidades que nós temos aqui. Então, nós temos aqui dentro a Escola de Artes Marciais de Magpher, que é uma instituição privada. Onde nós temos o Hapkidun Kisoo, que é uma arte marcial coreana. Nós temos o Jiu-Jitsu e temos o Wai-Tai. Certo? E aí, essas imagens são dos nossos alunos, alguns deles, treinando essas modalidades. E nós temos também, nós vamos retomar agora com tudo em maio. Inclusive as inscrições vão estar abertas a partir de agora aqui no Festô. Tá? Então, o Instituto Magpher é uma instituição filantrópica para crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade. Certo? Então, essas crianças e adolescentes são recebidas aqui para poder ter aulas gratuitas de Jiu-Jitsu e Taekwondo tradicional. Perfeito. Mas para manter o Instituto, precisa de apoio, de padrinhos, de interessados, de empresários. O arroba dele está aqui embaixo, vocês entram em contato o mais rápido possível, porque não pode parar. Então, vamos encerrar essa visita rápida aqui, para desejar boa sorte à nova estrutura física. Eu vou ficar um pouquinho aqui, você fala, vou te passar o meu microfone e você parte. Que honra! E aí, pessoal, para fechar, como a Brenda falou, nada se faz aí sem os nossos patrocinadores. Aqui eu tenho a lista dos patrocinadores, com exceção, e já pedi para fazer uma nova plotagem. Nós tivemos, recentemente, a inclusão da clínica criativamente, nesse arsenal aí de patrocinadores. Então, vai ser incluído nesse banner. Então, agradecendo a Ótica Hospital dos Óculos, Nutricionista Esportiva Edna Thaís Moraes, Factor Marcas e Patentes, a Ortopride Ortodontia Estética, Academia Vila Fit, Conecta Confecções, Botica Fontenelle, PMR Assessoria Tributária e Contábil, Sete Cenas Fotografia, a Seven Filmes, Espaço Equilíbrio, Senhor Navalha, certo? A barbearia, falou do cabelo aqui, ó, barbearia, Senhor Navalha, Estúdio Seven e Radical CFC, além de mais um apoiador, que é o hashtag Açaí, tá bom? Não, agora você encerra. Agora eu encerro? Você fala assim, a qualquer momento, de qualquer lugar que eu estou bebendo, eu vou fazer tudo. Eu penso que é bom. E é isso, pessoal, a qualquer momento, de qualquer lugar, o Festo Bebê traz absolutamente tudo pra você. Sosa, região, qualquer lugar. Acompanhe, se inscreva no canal Brenda Santonione, deixa seu like, não perca nenhuma informação. Contra a casa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.